Oi minha vizinha, uma novinha, muito da gostosa Passou de meia noite e o meu telefone toca Era minha vizinha, chamando pra fuder E falou MC Roche, hoje eu quero você Pulei o muro, invade sua casa Quando eu entrei no quarto ela já estava belada Deitei na cama dela e ela falou assim Vou sentar na sua piroca e eu quero você pra mim Ela quer peru, eu vou dar Novinha, eu vou te dar Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Peru, eu vou dar Novinha, eu vou te dar Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Oi minha vizinha, uma novinha, muito da gostosa Passou de meia noite e o meu telefone toca Era minha vizinha, chamando pra fuder E falou MC Roche, hoje eu quero você Pulei o muro, invade sua casa Quando eu entrei no quarto ela já estava belada Deitei na cama dela, deitei na cama dela e ela falou assim Vou sentar na sua piroca e eu quero você pra mim Ela quer peru, eu vou dar Novinha, eu vou dar Novinha, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Peru, eu vou dar Novinha, eu vou te dar Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Eu vou dar